recomeça se puderes sem angústia e sem pressa e os passos que deres nesse caminho duro do futuro dá-os em liberdade enquanto não alcances não descanses de nenhum fruto queiras só metade e nunca saciado vai colhendo ilusões sucessivas no pomar sempre a sonhar e vendo o loucro da aventura és homem não te esqueças só é tua loucura onde com lucidez te reconheças